Olá pessoal, tudo bem? Bem, voltamos com mais um vídeo dando dicas aí de como organizar os seus estudos, tá? Grande abraço para quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbosa e é com prazer que a gente vai falar um pouquinho sobre essa matéria. Estamos falando justamente dos elementos essenciais para você organizar de forma eficiente os seus estudos, ou seja, otimizar os estudos. A otimização a gente já trabalhou, tá? É aquela técnica de melhorar a qualidade, é uma técnica para melhorar a qualidade dos seus estudos, visando o quê? A aprovação no concurso público. Legal, não é? Então tá, o que a gente vai falar hoje? Olha só pessoal, para que a gente melhore, para que a gente melhore o resultado do nosso processo de preparação, é importante que a gente tenha autocontrole. Como assim autocontrole, pessoal? Olha só, se você entra num processo de preparação e é um processo de preparação não tão fácil, aí de certa forma a gente pode até falar um pouco dificultoso, difícil, é importante que você tenha autocontrole, que você controle você mesmo. Como assim? Eu tenho que meditar como a moça aqui na nossa figura? Não necessariamente, pessoal. Para você entrar num processo de preparação, você vai se deparar com várias situações que vão afetar o seu psíquico. Às vezes você vai ficar para baixo, às vezes você vai ficar um pouco desanimado. É importante que você saiba que isso é normal, que isso não é suficiente para impedir que você prossiga. O autocontrole é fazer uma análise de tudo aquilo que você tem de bom e de ruim durante esse processo de preparação. Por exemplo, você tem que analisar se você tem, se você é uma pessoa ansiosa ou não. E se for uma pessoa ansiosa, você tem que combater essa ansiedade, é o que a gente chama de vício, vício da ansiedade. Se você é uma pessoa que espera resultados rápidos, você tem que colocar na sua mente que o processo de preparação às vezes leva tempo, a gente não consegue visualizar ou a gente não consegue aferir o tempo necessário para a aprovação. Não existe um tempo XYZ para a aprovação no concurso público, vai depender da sua organização e dedicação. Então, você tem que ter um autocontrole, sabendo que o processo é assim mesmo. É um processo que gera uma certa dificuldade e essa dificuldade não pode ser uma dificuldade num grau tão alto a ponto de fazer você desistir do seu concurso, desse processo de preparação. Então, o autocontrole é importante porque se você se conhece, você consegue ultrapassar qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de barreira que porventura venha afetar o seu processo de preparação.